Música 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 Olha lá o carrinho Música Beleza Chegou lá na porta do avião, falei pra você Mão, 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 bota a mão aí, cabeça pra trás Ok Saiu do avião? Qual que é? Senta jogar esse aqui pra baixo Beleza, sentiu os dois toques de ombro? Aqui e só no braço Música 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 Tchau, tchau.